Boa tarde gente, muito feliz de estar aqui no Wikipom, é um evento muito aguardado, muito querido. Meu nome é Thiago, vou apresentar um pouco, junto com a Erika aqui, sobre o uso do Wikidata, que é uma das várias bases do projeto Wikimedia, para a representação de informação acadêmica no geral, e como a gente pode usar isso dentro da academia para entender melhor o que somos, o que fazemos e tudo mais. Então, a minha parte vai ser de um evento que não aconteceu, então também fico para apresentar no próximo Wikicom sobre os resultados desse evento. É um evento sobre bioinformática no Wikidata, eu faço meu doutorado na área de bioinformática, que é biologia computacional, estudo, representação de conhecimento biológico no Wikidata, e pego uma brechinha dentro desse meu tema para representação de conhecimento sobre quem estuda conhecimento biológico no Wikidata também. É uma, vamos dizer, um loophole aí do espaço. Enfim, esse evento é meio nessa ideia, é um evento que eu ganhei uma verba meio que coringa para organizar o que eu quisesse, e eu decidi organizar isso, então estou usando esse dinheiro, foram 5 mil dólares, para pagar pessoas, para participar, pagar pessoas, para ajudar na organização, para fazer essa brincadeira do bioinformática no Wikidata. Primeiro o Wikidata, não sei, alguém aqui não sabe o que é o Wikidata? Levanta a mão, eu explico rapidinho. Todo mundo sabe, então eu vou pular. E o Wikidata tem várias fontes, e essas fontes têm os metadados modelados também. Esses metadados estão organizados e podem ser usados em algumas plataformas. Uma das plataformas mais conhecidas de metadados no Wikidata é a plataforma Scolier. Vale muito a pena entrar, scolier.toforge.org, você pode ver as informações de forma muito bonita sobre vários tipos diferentes de entidades, sobre pesquisadores, sobre instituições, sobre trabalhos. Você consegue ver redes de qual artigo cita qual, qual pesquisador cita qual. É muito rico, mas é um trabalho todo que depende de uma curadoria, em parte semiautomática, em parte manual, pela comunidade Wikimedia. Isso é útil tanto para citações na Wikipédia, com templates como citarquia, com citações no Wikidata. Então, tem várias utilidades dentro do ecossistema Wikimedia, mas tem essa utilidade externa para a comunidade acadêmica, que vem cada vez mais usando o Wikidata. O evento que eu falei que vai rolar com essa verba vai ser semana que vem. Vão ser dois dias. Tem um link no Telegram, se alguém quiser entrar. Não é um evento que eu abri super para a comunidade, porque eu estou organizando meio sozinho, e todo mundo da organização sabe quanto dá trabalho organizar um evento. Então, esse eu tentei fazer meio pequeno, experimental, para ir medindo o que precisa ensinar, o que precisa de treinamento, quem precisa ver. Então, é um evento bem enxuto, digamos. Mas, se alguém quiser visualizar o que está acontecendo, está ali, t.me barra escolha Brasil, é o grupo no Telegram, que é aberto e vai estar mostrando. Então, tem uma parte do Wikiprojeto, do Escolha, tem uma aba com os metadados na Wiki, se alguém quiser. Os slides também estão na programação lá, então, se alguém quiser olhar os links depois, estão lá. Os códigos estão sendo colocados no GitHub, então, vai ter uma parte aí de código utilizado. Eu chamei colegas, amigos de bioinformática do Brasil inteiro, eu chamei a Érica também, que vai apresentar a segunda parte para participar do evento semana que vem. Então, vai ter uma diversidade bem legal de pessoas participando, que vai ajudar a tentar descobrir quem são as pessoas que estão nessa interface entre biologia e computação no nosso Brasil, que é tão grande e diverso. A gente vai ter treinamento para mexer na interface gráfica do Wikidata, um pouquinho de Python para colocar umas coisas de forma mais automática, e umas ferramentas como o Autor Desambigrator e o Quick Statements, que permitem editar em lote várias coisas. O Eder fez uma apresentação bem legal sobre o Quick Statements agora, espero que esteja gravado, não sei. Enfim, mas tem material do Wikidata Lab, para quem estiver curioso, quiser saber mais, pode falar comigo, pode falar com o João, já botei ele na roda também, que essa coisa de Wikidata tem muita coisa para aprender e muita coisa interessante. O objetivo desse evento é listar quem faz bioinformática no Brasil, botar os metadados das teses e conectar essas pessoas, e analisar essas redes com a autoria, quem é a banca, de onde vem a banca dos alunos da USP, de onde uma pessoa que estudou no programa de Natal vai virar professor na USP, vai virar professor fora do Brasil, então analisar fluxos acadêmicos, tem muitas coisas que são passíveis de serem analisadas, uma vez que os dados estejam bonitos e modelados. E a gente começou a explorar um pouco isso, então isso aí são todas buscas Sparkle, que são buscas na base de dados do Wikidata, quem quiser saber mais amanhã tem uma capacitação em Sparkle, que não por acaso eu vou apresentar junto com a Érica também, então fica aí de novo o Jabá para amanhã. Então tem instituições mexendo com bioinformática no Brasil inteiro, eu tenho certeza que tem mais do que está aí, porque a gente ainda não conseguiu pescar os indivíduos, eu descobri ontem que o Alberto Leôncio também é bioinformata de formação, então mais um que eu pesquei aí, que eu já vou colocar depois na base, e aí a ideia é conseguir botar esses pininhos nos lugares que estão faltando da bioinformática brasileira. Daria para fazer isso para qualquer tema, vai dizer, então se você tem interesse por qualquer tema acadêmico, daria para fazer um sistema parecido, tentando identificar as pessoas da área. Dá para ver quais são os tópicos principais que os bioinformatas brasileiros estudam, esses são os dados que a gente veio fazendo, beleza? Mas tem muita coisa para fazer, isso é tudo preliminar da brincadeira. Então, Brasil, aí tem esquistossoma, que é tripanossoma, que são doenças tropicais, que é natural que tenha bastante isso no Brasil, também são doenças que têm um nome fácil de você adicionar em lote no Wikidata, então não é ambíguo, então tem vieses da base de dados também, enfim. Várias coisas que a gente vai discutir e criar ideias de como resolver. Redes de coautoria, dá para ver muita coisa. Acho que a ideia é primeiro colocar o dado organizado, e aí as pessoas vão utilizar. Existe uma demanda e, uma vez que o dado está organizado, tudo fica fácil. Uma plataforma também para achar bioinformatas, ah, eu quero achar um orientador, quero achar alguém para a minha banca, quero achar alguém para trabalhar na minha empresa, qualquer coisa, uma plataforma que tenha esses metadados organizados, todos abertos, tudo aberto, claro, código livre, e usando dados do Wikidata, que está em domínio público. Beleza? Hoje, no Wikidata, tem 490 pesquisadores afiliados a organizações que têm um tópico de bioinformática. Ainda precisa modelar um pouco melhor, porque tem pesquisadores que estão afiliados ao IME da USP, que têm matemática, mas não necessariamente são da matemática, então tem uma tarefa aí de ontologia e organização, tem 10 instituições que estão listadas como matemática, mas a gente ainda não tem softwares, a gente não tem as teses, isso não está ligado ainda no Wikidata, e é isso que a gente vai tentar avançar todas essas áreas para construir melhor. Beleza? A gente escreveu um projetinho, botou no Zenodo um projeto explicando o que é a ideia, se vocês tiverem interesse de dar uma olhada mais a fundo dos detalhes dessa brincadeira aí, tem no Zenodo aí, e com isso eu vou encerrando, e vou passar o microfone para a Erika, que vai dar um estudo de caso bem mais aprofundado e mais resolvido do que eu apresentei agora. Aqui, Erika. Tudo bem? Eu sou a Erika, e eu comecei a ser wikipedista pela Neuromate, faz um ano e meio, e eu também faço parte de um grupo de pessoas que foram introduzidas no mundo da Wikipedia através do João, e a partir daí a gente só fica, como é, mais amando cada dia mais essa tecnologia, e eu queria... Este trabalho ali é um resumo da experiência que a gente teve de criar a base de conhecimentos das produções científicas do Neuromate dentro da Wikidata. Eu queria começar explicando um pouquinho o termo base de conhecimentos, porque a gente não usa banco de dados, porque usa base de conhecimentos, porque nós queremos pensar em fatos do mundo real que são verdadeiros, verídicos, e queremos raciocinar sobre esses fatos. E na Wikidata nós podemos modelar esses fatos, criar regras e podemos inferir e até eventualmente revelar conflitos dessas informações. Esse é o poder de inferência que temos com a Wikidata, uma vez que nós conseguimos modelar essas informações e inserir dentro daquele contexto. O contexto que a gente está trabalhando é o mundo acadêmico, são os dados acadêmicos, e nossos fatos vão ser as publicações científicas. E o objetivo desse trabalho foi avaliar e divulgar a produção científica de uma instituição acadêmica. Para isso, nós precisamos entender qual é o perfil do neuromate, o que faz parte do neuromate, o que é a essência do neuromate, o que ele produz de importante. E nessa questão, estamos centrando em aspectos de sintometria, bibliometria, que têm a ver com identificar, quantificar produções científicas. Qual é a problemática de analisar estes dados científicos? Tradicionalmente, o neuromate, e eu acredito que muitas outras instituições, têm utilizado o Google Escola, é fácil, é prático, é livre, e têm armazenado as informações científicas utilizando o perfil do Google Escola. Ele já ajuda, sim, para gerar reportes científicos em instituições. Ele até traz algumas métricas científicas, como, por exemplo, o número de citações dos artigos no total, os artigos que foram citados mais de 10 vezes, índice 10, o índice H, o número de artigos, neste caso, 33, que foram citados mais de 33 vezes. mas, para entender a evolução, para entender a compreensão e a dimensão de que o neuromate está colocando dentro do mundo, a gente poderia pensar em outro tipo de indicadores, como, por exemplo, quem são os coautores que mais publicam, o número de publicações que são citadas no neuromate, mapear os países que citam os trabalhos do neuromate e as áreas que mais são publicadas dentro do neuromate. São questões que não são explícitas e a gente precisa explorar. Diante disso, o Google Escola, assim como outras plataformas, que também poderíamos usar para analisar o perfil de uma instituição e não contribuições individualizadas, como, por exemplo, o Semantic Scholar, o Scopus, ou outras plataformas bibliográficas, dentro de todas elas, tem certas desventagens, como, por exemplo, que elas têm limitações para visualizar os dados que elas possuem, têm limitações para visualizar os metadados, e metadados, a gente se refere àquelas informações que agregam mais conhecimento a um dado, como, por exemplo, a localização de uma revista, o gênero dos autores, a data e outras informações sobre uma publicação. A gente não consegue criar consultas mais personalizadas que poderíamos, precisamos. Inclusive, no Google Escola, a própria interface já está desfazada. Então, mesmo colocando nossas informações aí, é difícil consultar aquela informação que já tem uma tecnologia que não está sendo mais atualizada. E aí, a gente observou que poderíamos utilizar a Wikidata, e, utilizando a Wikidata, a gente tem encontrado certas vantagens. Com a primeira, que nós podemos enriquecer, explorar e visualizar os dados acadêmicos. como, em base a gráficos, consultas personalizadas. Um artigo científico do neuromate inserido, ele deveria ter pelo menos um título, uma área de pesquisa, número de páginas, o link, o identificador digital da publicação, a revista onde foi publicada, o volume da publicação, e assim por diante. Bom, este é um gráfico que ele representa um exemplo de que a gente conseguiu fazer inserindo os dados. Nós temos criado uma propriedade na Wikidata chamada Qualis Capes, que essa propriedade nos permite classificar a prioridade e a importância das revistas, segundo o sistema brasileiro. E nós temos identificado que no histórico do neuromate, começou com publicações com Qualis B1 e B2 no ano 2013, mas elas foram crescendo tanto em número quanto na ordem de classificação da Qualis. e isso não aparece explícitamente nos relatórios que são entregados para a FAPESP, por exemplo. Porém, se nós criamos um gráfico baseado nas informações e que se atualize automaticamente, nós vamos observar que a evolução do neuromate, em quanto à importância, ela tem evoluído ao longo dos anos, desde o 2013, que foi criada. Além de conseguir criar gráficos e consultas personalizadas, nós entendemos que conseguimos criar conexões com outros campos, com outros conhecimentos de áreas distintas, como, por exemplo, história, eu não sei, linguística, e assim por diante. então, a gente já não fica fechado em um contexto específico, senão nós podemos, ao futuro, enxergar novas conexões. E, a outra potencial é que, a partir de que os dados são publicados e são disponíveis na Wikidata, nós podemos consultar aqueles dados através de nossas próprias aplicações. e, se nós criamos aplicações web que consigam consultar aqueles dados que estão disponíveis e abertos, nós podemos automatizar o processo de divulgação e comunicação da produção científica do Neuromart. O que antes não era possível, dado que as plataformas eram, de certa forma, fechadas. E, assim, estamos desenvolvendo uma página vitrine com consultas pré-definidas, pré-estabelecidas, porém, que elas vão se atualizar automaticamente cada vez que a Wikidata seja atualizada com novas informações. A página, ela vai manter a informação atualizada, porque os dados na Wikidata também estão sendo atualizados. Também existe uma proposta da Wikidata que é escolha, porém, nossa proposta nos permite ter mais liberdade para criar e personalizar a forma como queremos divulgar as informações. Entre os desafios que ainda encontramos e que precisamos resolver para nossos futuros trabalhos, que quando as publicações aparecem na internet indexadas e são públicas pelas revistas, elas são disponibilizadas em um formato de bibliometria. Agora, a Wikidata, para que as informações sejam ingressadas na Wikidata, elas têm um próprio formato que não necessariamente corresponde ao formato das produções bibliográficas. Esse passo, essa transformação, desde que a informação é indexada de um artigo até que ela seja transformada em um formato da Wikidata, ainda não é um processo automatizado, se precisa de programação e de um tempo para conseguir fazer isso. E isso é um desafio para nossa área que queremos disponibilizar as produções científicas na Wikidata. e a outra questão é que uma vez que as publicações aparecem, elas consigam ser inseridas automaticamente na Wikidata. Temos uns links que basicamente são o código do site que está sendo desenvolvido, o perfil da escolha do Neuromate e um artigo que explica um pouquinho mais sobre os conceitos de base e conhecimentos estruturados na Wikidata. É isso da minha parte. Obrigada. Eu acho que sim. Eu acho que eu quero muito isso. Eu acho que o valor do negócio cresce conforme mais pessoas vão entrando e aí você vai conseguindo ver pontes que não são óbvias. Porque o óbvio é óbvio, a gente não quer isso, a gente quer ter essa complexidade global para conseguir. acho que o desafio tem vários desafios. Um desafio é um desafio de ter gente, uma comunidade pensante que está ali, então isso aqui faz parte de ter mais pessoas que estão ali querendo, engajando. E um outro desafio é um desafio meio que técnico. Hoje, praticamente metade do Wikidata são artigos científicos e isso tem um peso grande na base de dados. Tem acho que 40, 50 milhões de artigos científicos, mas outras bases de artigos científicos tem 120, 130, 200. Você começa em números muito altos e isso tem questões técnicas que são delicadas. Então, eu acho factível, mas acho que tem dois desafios que não são pequenos. Um é comunitário e o outro é técnico. Mas a gente não precisa pensar no técnico agente aqui. A gente pode pensar só no comunitário e expandir esse e o técnico. Eu vou meter quantas pessoas para tentar resolver de outra forma. assim, mas eu acho que sim é factível e sim é desejável. Eu acredito que é muito importante e acredito que não é um trabalho fácil. E eu acho que vai depender se uma instituição consegue uma bolsa para a pessoa fazer, porque leva um tempinho, uns três a quatro meses, desde que um aluno comece a entender os conceitos computacionais até que, efetivamente, já entendeu e aí ele comece a processar aquelas informações. Uma vez que ele entende, já é mais fácil. E essa é a parte técnica. E a outra parte é que a área é uma área distinta da outra. Eu comecei a trabalhar com produções bibliográficas, então eu não preciso ter uma bagagem muito distinta da outra área. Mas se eu tivesse que trabalhar com dados biológicos, se eu vou inserir esses dados na Wikidata, não é que eu acho que me parece ou que eu acredito, eu vou precisar de alguém que seja um consultor, assim se fossem dados de psicologia, biologia, medicina e demais. eu acho que vão ser duas pessoas, porque modelar conhecimento não é só um computólogo que vai fazer isso. e aí